Sabe que o pai joga a cu Se liga o naipe dessa mina Ela vai de Louisville Perfume da moda Sandália da Prada De morena rosa E se nós cair no mundo Vou fuder com a sua brisa Ela vai de Mary Kay Tem ouro, tem prata Mizuno é o Soraya Princesa é a mão strária Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Ela mexe no cabelo Bota no iPhone Não olha, não mexe Que é mulher do homem Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Ela mexe no cabelo Bota no iPhone Não olha, não mexe Que é mulher do homem Sabe que o pai joga a cu Se liga o naipe dessa mina Ela vai de Louisville Perfume da moda Sandália da Prada De morena rosa E se nós cair no mundo Vou fuder com a sua brisa Ela vai de Mary Kay Tem ouro, tem prata Mizuno é o Soraya Princesa é a mão strária Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Ela mexe no cabelo Faz foto no iPhone Não olha, não mexe Que é mulher do homem Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Ela mexe no cabelo Faz foto no iPhone Não olha, não mexe Que é mulher do homem Não olha, não mexe Que é mulher do homem Zero na vida Chega Pereira Tchau 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 Tchau